O governo divulgou a primeira estimativa de safra 2023-2024 e prevê que a próxima safra de soja deverá ser recorde. A comentarista de agro, Kellen Severo, tem mais detalhes. A Conab projeta um cenário otimista para a produção de soja na safra 24-25, com uma produção recorde de 166,2 milhões de toneladas. Aumenta de mais de 12%, puxado principalmente pelo crescimento na área plantada e pela recuperação da produtividade depois dos problemas climáticos enfrentados na última safra. A expectativa é que a área cultivada atinja 47,4 milhões de hectares, o que significa um aumento de quase 3% em relação ao ciclo anterior e é a maior área de soja já plantada no Brasil. As regiões de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida como Mato Piba, são as que mais vão aumentar a área destinada à soja, seguindo então por Mato Grosso, depois Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo a Conab, a maior parte do aumento de área para a safra 24-25 se dá em áreas de pasto, degradado ou área de pousio. Apesar na queda do preço de commodities agrícolas, a soja ainda é uma das culturas que mais garante rentabilidade positiva aos agricultores, além de ter liquidez. Isso ajuda a explicar a expansão da cultura no Brasil ano após ano. A expectativa é que a produtividade avance para 58 sacas por hectare, cerca de 5 sacas a mais do que na temporada passada. A aposta é que as condições climáticas vão ser mais favoráveis para o desenvolvimento da cultura na nova temporada. Ao compararmos os dados do governo com consultorias privadas, é possível observar que, em comum, elas têm a previsão de aumento na área plantada e também produtividade, embora o grau de otimismo varie. Todas elas estão com projeções acima de 165 milhões de toneladas. Se a presença do fenômeno Laninha ajudar a safra brasileira, a gente sim vai ter motivos para comemorar uma safra cheia que pode estar a caminho. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.